olá galerinha sejam todos bem vindos ao canal de um celular hoje eu estou aqui com o moto c plus tá é hoje eu vou trazer uma dica importante pra você é pra você aí é esse cliente trouxe esse moto c plus aí pra gente trocar conectores diz que passou umas três assistência técnica e as pessoas não quis pegar por assim que não ia fazer porque é bem complicado de fazer então eu vou estar explicando pra vocês é porque alguns técnicos está fugindo de fazer o moto c plus está conectou de cada primeiro o técnico está fugindo aí porque é o seguinte galerinha ele fica aqui em cima conectou tá e aí ele fica próximo aqui ó da câmera frontal ele fica próximo do encaixe da câmera é traseira também tá eu vou abrir vou mostrar pra vocês porque que eles estão correndo de fazer tá você que é dono de moto c plus e você não tá conseguindo aí o conector algumas assistência não querem pegar eu vou estar explicando pra você aí porque que as assistência não quer pegar aqui ó eu já eu já abri tá soltei os parafusos ele é assim ó fechadinho tá soltei os parafusos para adiantar o vídeo tá e vou tá mostrando pra vocês aí é alguns detalhes aí importante pra você na hora de fazer tomar cuidado aí pra não tá danificando aí o o aparelho tá o moto c plus então aqui é o seguinte eu vou levantar vou soltar o flex do botão power antes de levantar a placa vou soltar o flex da antena também para não quebrar e tem mais um flexinho aqui aqui em cima tem o flex do conector vamos destravar aí o flex do conector e soltar ele tá agora a gente vai tirar a placa e tem mais um flex embaixo aí tá tomar cuidado aí na hora de tirar tem mais um flexinho aqui embaixo que é esse aqui vamos desconectar ele tá já tá desconectado a placa já está solta tá modelo desse aparelho é o xp 1726 moto c plus tá bom galerinha é o seguinte eu vou explicar para vocês aí aqui você tem que a temperatura tem que ir aqui tá para você soltar ele por cima aqui então primeira coisa que vai fazer você vai soltar a câmera tá por isso que os cara foge porque tem medo aí de tá danificando esse componente aqui tá depois que é bem complicado para trocar porque um fica aqui o outro fica aqui se você derreter um você não consegue trocar é bem complicado se derreteu de baixo você não consegue trocar o de cima se derreteu de cima você não troca o de baixo fica é bem complicado tem que ficar bem esperto é que às vezes que a gente entrega para você com a câmera funcionando você vai aquecer aí acaba é prejudicando aí o funcionamento aí de alguma câmera devido ao aquecimento aí é muito forte tá então é o seguinte galerinha esse conector de carga que você tem que ter o original tá se você não tiver o original zinho para tá fazendo aí você vai acabar é vai acabar adaptando aí um outro aí moto g2 e não vai funcionar perfeitamente não vai funcionar corretamente tá ele pode até encaixar ele ele encaixa certinho mas ele não tem aí a a a trilha que você não alcança aí a placa não fica e é idêntico aí não fica com perfeição igual é esse daqui então primeiro você tem que ter o conector de carga original desse aparelho tá não adianta adaptar porque vai ficar voltando toda hora para assistência aí você vai ter dor de cabeça tá esse aqui é o originalzinho dele tá então você é que é técnico aí que vai trocar um conector de moto c plus toma cuidado tá toma muito cuidado porque você pode pegar aí para trocar um conector em dc por 80 70 reais e depois você acabar tendo prejuízo maior e se você é não ter cuidado tá e outra dica importante aqui quando você for isolar tá é nunca utilize essa daqui primeiro tá você vai isolar aqui tá aqui em cima não utiliza essa primeiro porque eu vou tá explicando para você quando você coloca essa fita aqui em cima e se você esquecer ela aqui e for testar o conector pode dar um curto porque ela é de alumínio e ela pode dar um curto aí no no é nos componentes aqui tá você vai colocar ela então primeiro você tem que colocar a a fita cap então tá que essa daqui põe ela aqui em cima e depois você vem com a fita laminada em cima tá bom não põe direto a laminada porque você pode esquecer aí colocar bateria ou até mesmo testar o conector só de fazer o teste de conector você já acaba queimando alguma coisa no aparelho beleza fica a dica para você você que gostou deixa seu like você que não esqueça se inscreva no canal se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou fazer questão de responder um abraço galerinha e até o próximo vídeo e aí